Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos nesta semana especial aqui no Teodidatas. E agora, chegando bem na metade da semana, no divisor da semana aqui, no terceiro estudo desta semana, vamos estudar o Salmo 7. E o nome que eu dei para a meditação em cima do Salmo 7 é bastante evidente, é bastante sugestivo esse Salmo, a vingança pertence ao Senhor. Então, vamos, sem maiores delongas aqui, à leitura do Salmo 7. O texto vai estar aqui na descrição, junto com um roteirinho do estudo, mas, se você quiser, você pode pausar o vídeo nesse momento e pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura comigo. Sigaion, que é um termo musical, Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi, o homem benjamita. Quem será esse Cuxi? Vamos considerar isso logo no começo da nossa meditação em cima do Salmo. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que eles não arrebatem a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo, a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas esqueça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins ou as mentes. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. O título que eu propus para a meditação em cima deste salmo, para o estudo em cima deste salmo, é a vingança pertence ao Senhor. E a primeira coisa que nós podemos indagar, antes de passarmos para um roteiro, um esboço do salmo, e eu vou me ater mesmo a esse esboço, a considerar as partes do salmo aqui, para manter um aspecto mais objetivo, com esse foco, com essa pegada mais devocional dos vídeos desta semana, a primeira pergunta que a gente pode fazer, ou que você mesmo deve se fazer quando lê esse salmo, é quem é esse tal Cuxi, o Benjamita? Então, uma das respostas propostas pelos comentaristas é que Cuxi seria o próprio Saul, porque o Saul é da tribo de Benjamim, e Saul perseguiu a Davi sem causa. O verso 4, em que Davi está, entre aspas, pleiteando com Deus, se eu paguei o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei-o que me oprimia sem causa, pode ser uma evidência muito clara disso. Ou, apenas, Davi pode estar fazendo referência ao seu relacionamento com Saul aqui, imaginando, na segunda hipótese, que é a que eu tendo a entender como mais plausível, que Cuxi se trate de um homem próximo a Saul, afinal, eles eram da mesma tribo, que foi até Saul acusar Davi de conspiração e traição, enquanto Davi e Saul estavam naquela situação ainda meio ambígua, talvez, quem sabe, enquanto Davi ainda estava até mesmo na corte de Saul, ou tentando, talvez, se reconciliar com Saul. Primeiro Samuel não registra esse fato, mas nós teríamos o registro desse fato, entre aspas, em primeira mão, no registro do próprio Davi neste Salmo. Bom, aí indo, então, para um roteiro, para um esboço do Salmo, e aí eu vou me ater nas porções e não vou trabalhar verso por verso, mas nós podemos ver que esse Salmo pode ser dividido em três seções ou em três partes com uma doxologia final, palavras de louvor a Deus ali no final, no último verso, no verso 17. Então, o Salmo pode ser dividido em três partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 5, e essa primeira parte consiste na apresentação da causa a Deus. Davi estava sendo perseguido sem motivo, Davi estava sendo injustiçado, Davi estava sendo difamado por esse cuche, imaginando que se trate da nossa segunda hipótese, e ele está apresentando a sua causa a Deus, sabendo que a vingança pertence ao Senhor. Deus é o Deus de toda justiça, e essa causa, então, está confiada a Deus nessa oração que Davi faz. Na segunda parte, essa oração de Davi, ela vai da apresentação da causa, desse clamor inicial a Deus, a uma apresentação da confiança e da fé em Deus. Essa segunda parte, na sequência, vai do verso 6 até o verso 13. Primeira parte, 1 a 5. Segunda parte, 6 a 13. Ali, nós temos a expressão da confiança em Deus. A justiça pertence ao Senhor, e a vingança pertence ao Senhor. Isso reflete a postura de Davi durante todo o tempo em que o próprio Saul o perseguiu. Ele se recomendou ao Senhor, se comendou ao Senhor, se entregou ao Senhor e entregou a causa a Deus, confiando na justiça de Deus. Davi já tinha sido ungido rei, enquanto Saul ainda era rei. Davi sabia que iria reinar em Israel, mas, embora ele fosse injustiçado e tivesse tido, por mais de uma vez, ocasião para se vingar de Saul, ele não fez isso, entregou a justiça nas mãos de Deus. E aí nós temos a terceira parte, que vai do verso 14 até o verso 16. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque ali no verso 13, na verdade até... É, no verso 13, porque antes Davi está falando em Deus. Aí no verso 13, ele está falando na terceira pessoa do singular, e aí no verso 14, ele continua falando na terceira pessoa do singular. Mas, obviamente, o sujeito aqui muda, do verso 13 para o verso 14, o sujeito muda de Deus para o ímpio, para o homem ímpio. Então, nos versos 14 e 16, nessa terceira parte, Davi está descrevendo a conduta dos ímpios. E os ímpios sempre estão maquinando maldades e procurando uma forma de prejudicar ao seu próximo. No caso, Davi experimentou isso, provou isso da parte do próprio Cuxi. Sabendo que a justiça pertence ao Senhor e a confiança pertence ao Senhor, o fim do ímpio, caso ele não se converta, não se arrependa, não se volte a Deus, o fim do ímpio será conforme seus próprios planos, conforme a sua própria maquinação. Todo aquele mal que ele arquiteta se voltará contra ele. Ele sofrerá o castigo pode sofrer consequências em vida, afinal de contas, todos colhem aquilo que plantam, desculpa, mas, certamente, as consequências virão no tempo do fim e os ímpios, então, serão castigados. Por que Davi entrega a sua causa a Deus? Por que Davi se recomenda a Deus? Por que Davi confia na justiça, na vingança que vem de Deus? Então, Davi apresenta a sua doxologia final. Davi, então, louva a Deus para encerrar no último verso deste Salmo. Só devemos entender o seguinte, a vingança do Senhor não significa, necessariamente, que Deus vai nos vingar da forma como nós mesmos queremos ou pretendemos. Deus vai executar a sua justiça ou a sua vingança de acordo com a sua reta justiça. E, muitas vezes, a justiça de Deus se manifesta na graça manifestada na cruz de Cristo e na redenção, na reabilitação do pecador. Não foi o que aconteceu com Saúl. Talvez isso não tenha acontecido com esse Cuxi, pressupondo que seja um outro homem, mas isso muitas vezes acontece e este é o próprio Evangelho. Então, por isso, em especial, é que temos mais um motivo para entregarmos a justiça e a vingança a Deus. Porque, afinal de contas, a justiça de Deus se manifestou em ter o único santo morrido por todos os pecadores. Espero que você tenha gostado desse estudo. Espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi este o caso, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Se inscreva no canal. Vamos tentar manter o ritmo depois dos 5 mil inscritos para chegarmos tão logo possível a 10 mil inscritos. E deixe também o seu comentário. Isso é muito importante. Isso ajuda bastante. Amanhã, nós vamos, na quinta-feira desta semana, nós vamos estudar o Salmo 14. E aí, vamos encerrar a semana, na sexta-feira, estudando o Salmo 15. E, com isso, vamos ter estudado 10%, pelo menos em quantidade de capítulos, pelo menos em quantidade de Salmos, 10% do livro de Salmos, ou do livro dos Salmos. Tá bom? Eu aguardo você, então, na quinta-feira, para o estudo do Salmo 14. Um forte abraço, que Deus abençoe, e até lá. Um forte abraço, E aí, Obrigado.